Oi, oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E você que ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Daiane e a minha princesa é a Rebeca, a nossa princesa, né? O vídeo de hoje é muito especial porque eu quero parabenizar a todos os pais de todo o Brasil. Um super beijo e um super abraço pra todos, o meu e da Rebeca. Mas em especial eu quero parabenizar o meu papis, o Cido, Aparecido, um super beijo. Você que é papai fresco, você que é papai mais antigo, um feliz dia dos pais, que Deus abençoe a cada um, dando sabedoria e conhecimento para lidar no dia a dia com seus filhos, né? Feliz dia dos pais pro seu Mané, seu Antônio, pra todo o pessoal da Serraria. Oh, minha filha linda, dá um feliz dia dos pais para o papai de seu. Feliz dia dos pais, lindão. Um feliz dia dos pais para o meu amor. Que você continue sendo sempre esse maridão, esse paizão, companheiro. Um super beijo, um super abraço pro vovozete, pro Rocky Woodson, lá do Rio de Janeiro, pro Charles Code, um feliz dia dos pais. Oh, minha filha linda, dá oi pro pessoal. Então, vocês saibam, pessoal, que dia dos pais não é só hoje. Dia dos pais é todos os dias, a qual você tem que compreender, entender as conexões. Ela tá meio inquieta. Então, dia dos pais não é só entregar um presentinho hoje. É você tá sempre constante ali, perguntando se o pai tá bem, como que tá o dia a dia, e assim sucessivamente. Porque não adianta eu só ser filha ou filho no dia dos pais. Que Deus venha abençoar grandemente a todos. É isso aí. Eu tenho também que dar um super presente pro meu amor. Bora lá comigo? Meu bem, fui. O que você deseja pros papais? Desejo toda sorte do mundo, felicidade pra todos os pais, aqueles que serão pais ainda também, que muitos serão pais, aqueles que já são pais. Que continue sendo abençoado grandemente pelo Todo-Poderoso que é o nosso Deus, que só Ele tem pra nos dar. Eu tenho um presente pra te dar. Vamos ver que presente é esse. É a minha bebê, eu sei. Esse é o maior presente que eu me vi aqui, ó. A Rebeca, a Rainha, a Princesa, é tudo pra nós. Esse é o maior presente. Eu aperto ela, meu amor. É o primeiro dia dos pais hoje, junto com a Rebeca. Ô, meu amor. Dá tchau, linda. Dá tchau. Tchauzinho. Nós estamos aqui no almoço, na Chacra. Olha que linda ali a égua, o cavalo. Que coisa mais linda. Tá gostoso, meu bem? Tá delícia. Frango, parroz, maionese. Maionese, amor. Salada, farofa, carne e porco. Toda a gente tava lá, a gente foi no mercado, né? Ele deu de cara, acabou. Tá refaltada. É uma mentira, sabe? É um flávio. É carne e porco. É isso aí, meus amores. Aquele super beijo. Aquele super abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus abençoe.